E hoje é o dia de resenha, barra crônica, barra crítica, barra lançamento de O Boticário E hoje é o dia de resenha de lançamento de O Boticário com Egeo Ejoy E falou O Boticário, falou o novo parceiro aqui do canal, Loja do Sato Se você quer adquirir produtos da marca, siga uma outra plataforma dele Eu vou deixar aí embaixo no descritivo do vídeo, sigam lá Egeo Ejoy é um produto que veio em edição limitada, vinculado a um evento jovem de música É uma fragrância que traz sim uma proposta bem jovial, mas... Mas eu vou começar pela apresentação Aqui a caixa, muito interessante, bem bonita, bem colorida Traz realmente uma vibe bem jovial Algumas informações na lateral, aqui atrás O padrão da marca de frasco No formato que já estamos acostumados, sem cartucho interno Nessa cor, vou botar desse lado aqui, arrocheado, bem bonito Eu achei muito bonito esse frasco, um dos mais bonitos da linha A tampa prende bem, e o borrifador excelente em nuvem Quanto à fragrância, uma olhadinha básica na pirâmide olfativa que a compõe, cedida pelo próprio O Boticário Egeo Ejoy tem na pirâmide olfativa, na saída, purê de pera, cardamomo e laranja efervescente No coração, lavanda brilhante, sálvia e pipoca caramelizada E no fundo de âmbar, patchouli e coolwood Ditas e vistas, todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância Antes, um pouco do marketing Aqui do lado vem escrito Egeo Ejoy te convida a se jogar num mood de felicidade A vibração única do ativo Joy Effect Com taurina, ginseng, combinada com o brilho das frutas e blá 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 Vamos pular, porque já sabemos que é balela Uma hora é aquela historinha de garrafas colocadas no mar Mediterrâneo Outra hora são frutas colhidas por virgens numa noite fria de abril, sob o luar Ai, boost de dopamina Ok, vamos lá Mas é aquilo Quer acreditar? Acredita Eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo o vídeo é adulto E pleno de suas faculdades mentais, né? Ou não? Mas vamos direto ao ponto O cheiro é bom? Sim, o cheiro é bom Antes de saber as notas certinhas do perfume Eu dei uma viajada na maionese Eu senti o cheiro e a impressão que veio de primeira ao meu olfato Era alguma coisa de babalô de uva Geralmente a tuberosa traz essa sensação Mas a tuberosa não consta na pirâmide olfativa Eu senti também uma vibe de One Million de Paco Rabanne nesse perfume Mas foi só uma vibe Só que alguns momentos depois Essa vibe de One Million virou uma vibe 212 Heroes masculino Tô começando a achar que perfume me deu algum barato Mas enfim, vamos lá É um frutado delicioso de saída envolto em cítricos pra dar o punch Dá pra perceber uma carga lavandada, aromática, bem gostosa Com sutis facetas adocicadas E essa nota de pipoca presente na pirâmide Eu sou capaz de jurar que ela pegou um pouquinho no fundo da panela Deu aquela queimadinha básica A secagem do perfume me deu um déjà vu rápido do Strong With You de Armani E até aqui o perfume se apresentava bem jovial Igual aqueles jovens cheios de sonhos Só que aí vieram os boletos Na secagem do perfume temos um amadeirado, um amarado mais maduro Mas dá pra dizer que mesmo com esse amadeirado mais maduro da fase final do perfume Egeo Ejoy conseguiu manter a juventude Nem que seja na alma É mais ou menos como aquele vovô sexagenário Colocou uma bermuda, botou o pranchão em cima do carro Foi pra praia e foi mandar bem pegando onda Viver é bom E resumindo, o Egeo Ejoy de Oboticário É um perfume que tem uma saída frutada, muito agradável Envolto em cítricos pra dar aquele punch inicial Tem uma lavanda aromática muito gostosa e presente E evolui pra um lado amadeirado e ambarado Que vai dar a longevidade do perfume Agora que já sabemos tudo sobre o cheiro Sem dopaminas Vamos ver como ficou a sua performance Particularmente eu acho as críticas em cima da performance da linha Egeo Muito pesadas Eu não tenho problemas em relação a performance Sempre consigo boas performances com as fragrâncias da linha E esse não foi diferente Vindo numa versão delcolônia Chegou ali entre 7 e 8 horas Claro, bem próximo à pele E projeta em torno de 1 hora, 1 hora e 15 Uma projeção moderada Mas é um perfume que atende bem aquilo que se propõe Apesar da leve aquecida e de ser um pouco adocicado Eu não senti que o perfume perdeu tanta versatilidade de uso Eu não usaria em dias muito quentes Mas em dias frescos e frios, tá de boa All gender, no gender Unissex, assexuado, compartilhável Enfim, é isso E esse foi o nosso vídeo de hoje Trazendo o divertido Egeo Ejoy Uma fragrância bem correta Entre aspas É um perfume que eu gostei Tem um cheiro agradável Fixou bem na minha pele É sim bastante compartilhável Um perfume jovial Mas que tem ali uma secagem Que dá até pra gente Que é mais coroa Poder usar também Brincadeiras à parte Gostei do perfume Se vocês querem saber mais sobre a fragrância Ou outras de O Boticário Siga o novo parceiro aqui do canal Loja do Sato Como sempre Eu vou deixar no descritivo do vídeo A outra plataforma dele Sigam lá E obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui Continue se cuidando e se perfumando Beijo Um abraço e tchau, tchau Ainda estão aí? Já acabou Desliga a televisão Pode ir embora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau